Boa tarde a todos, pra quem não me conhece, sou o Fabrício e hoje aqui começando o maior vídeo do meu canal. Já vai deixando seu like, se inscrevendo se não for inscrito, hein? E comenta aí, hein? E segue eu no meu Instagram, arroba Fabrício0303 E também já aproveita, hein? E segue eu lá no call, hein? Arroba Fabrício0303 Gente, eu voltei, hein? Aquele dia eu voltei, mas deu problema de novo, aí eu fiquei afastado alguns dias sem publicar vídeo Mas até que enfim, Deus ajudou, hoje estou publicando esse vídeo pra vocês, hein? Vídeo da Casa de Pedra, hein? Demorou, mas saiu A Casa de Pedra está localizada na região do São Gerardo do Araguaia, no Pará Então fica aí com o vídeo da Casa de Pedra, tá bom? Vamos que vamos, olha aí a subida Vai, garra Ô gente, até que enfim chegamos na Casa de Pedra Olha como é, ó Vou mostrar pra vocês agora, ela é pra vocês A Casa de Pedra, hein? Olha como ela é, ó Na vista já, ó É muito bonita, hein? Olha aí Até eu escrevi meu nome aqui, ó Fabrício, Fabrício, porque pode escrever nas pedras Olha aí como é, ó Olha aí Muito bonita, hein? A areia A casa aqui é bonita, hein? As pedras aqui é grandes Olha aí como é Gente, seu Bonita demais, ó Fica vendo aí Fica vendo Olha aí as pedras E aqui, ó Youtube Fabrício 0303 É nóis Olha aí como é as pedras Muito bom, hein? Olha como é bonito Gente do céu Bonita demais na conta, hein? A Casa de Pedra, hein? E ela não é só isso aqui, não Tem outro pra ali, ó É duas casas de pedra Desce mais pra baixo aqui, ó Pra pegar meio longe pra vocês verem, ó Olha como é aqui, ó A natureza Muito bonita, hein? Olha aí Olha como ela é, ó A altura, gente Isso é lindo demais, hein? Deus é perfeito Deus Ele fez as coisas todas perfeitas, né? Ali, ó Hoje nós fizemos a trilha pra até chegar Nessa casa Nessa casa de pedra E depois nós vai para a cachoeira Vou mostrar a cachoeira pra vocês Nós vai banhar lá E eu vou até fazer um vídeo de banho lá, ó Vamos subir aqui, ó Como é aqui em riba, ó E, ó Muito lindo, né? Olha aí Como é, ó Escreve meu nome lá, Fabrício 0303 Bem aqui, ó Tem que ter uma mesa, ó Tem que ter uma mesa Muito bonita E aqui, ó Sobe Pra outra casa de pedra Então, bora lá, né? Mostrar a outra casa de pedra, né? Olha como é bonito Olha ali, ó Muito bom, hein? Olha ali Então, bora lá, né? Olha aqui, ó Mais pedra aqui, ó Vamos vir pra cá Vocês vão vir pra trás, né? Como a casa é boa, hein? Feira de pedra Olha aqui o lugar aqui, ó Muito bonito, ó Olha as pedras aí Como ela é bonita Pedra grande, gente do céu Deixa o like, se inscreva Compartir esse vídeo, hein? Porque o lugar aqui é bom, hein? Nós tá bem aqui Na Serra das Andorinhas E a... Nós tá filmando... Eu tô filmando aqui As casas de pedra Olha aí Mais pedra aqui, ó Aqui tem muita pedra, hein? Olha como é, ó Muito bonita, hein? E vamos que vamos, hein? Olha aí O lugar aqui é bom Olha como essa pedra aqui, ó Já, já Eu vou subir lá em cima E vou mostrar pra vocês como é Não é no topo mesmo Vou subir lá no topo Olha aí Vem cá pra vocês verem Olha como é aqui, ó É bonita, hein? As pedronas aqui, ó Como é, ó Muito bonita, hein? Olha o tamanho dessa E olha essa aqui, ó Essa pedra aqui é a mais bonita que tem aqui, ó Olha aí Olha a altura aí, ó Como é Pra vocês verem, ó Já, já Eu vou entrar aqui E filmar pra vocês Uma altura Olha aí, fica vendo Como ela é, ó O jeito que ela é E aqui, gente É bom que pode escrever um nome, sabe? Eu escrevi meu nome Fabrício Escrevi meu nome Coloquei também Fabrício03 Porque é do YouTube Quem vim cá Nessas pedras aqui Vai vir meu nome Fabrício0303 E olha como é bonito Eu achei mais pra trás aqui, ó Olha aí, ó A areia, ó Muito bonita A casinha ali, ó Bem fina as casinhas Tem mais pedra pra cá Olha o tanto de pedra De pedra E olha como é Como eu falo Nossa, tem uma altura Olha aí Então Ela vai entrar bem ali, ó Vamos entrar lá dentro da casa De pedra Aqui eles chamam de casa de pedra Aqui, viu? Olha aqui a praca aqui, ó Que eles colocaram aqui, ó E é uma casa mesmo, ó Ó Casa de pedra Olha aí, ó Como ela é Muito top, hein? Aí falando, né Pode colocar os nomes, né? E eu coloquei bem aqui, ó Olha aqui pra vocês verem, ó Olha aí A casa de pedra, ó Como é bonita Olha aí, ó Ali, ó Vem em cima Aqui, ó Bem aqui, ó Tem uma passagem Já, já Não vai lá E olha aqui Esse aqui, esse lado aqui, ó Pesco lá Muito bonito Muito bonito, hein? Subi aqui nas pedras aqui, ó Pra vocês verem Lembrando Tô aqui no São Geraldo Do Aragoia No Pará Fazendo esse vídeo aqui Bem aqui Na Serra das Andorinhas E eu tô Dentro da casa Da casa de pedra E olha o tanto de pedra Tem mais pra cá, ó Aqui é quase o O rei Aqui é o tanto de pedra Muita pedra, hein? Na altura Aqui é a Na riba, ó É mais alta ainda, hein? Olha aqui Os cactos Muito bonito, hein? Dá pra você ver Olha esse lado aqui também, ó E olha como é bonito, hein? Olha aí Lindo De mais na conta, hein? Então Já, já Não vai subir Lá no topo E eu vou filmar pra vocês Olha aqui, ó Vou filmar só esse aqui agora Olha aí, ó Pode escrever os nomes, hein? Escrever os nomes Eu escrevi o nome Naquela Naquela primeira casa E na segunda casa também Olha aqui, gente Aqui, ó Alta, hein? Muito bonito, hein? Olha aqui como eu tô, ó Tô bem aqui, ó Muito legal Top demais Então Então, bora lá, né? Subir Lá no topo Da casa de pedra Olha aí Então Vamos subir aqui, né? Olha aí E aí Uh E aí E... E aí Então Como é? Encina aqui, hein? Olha a paisagem aí, ó. Vem as pedras. Voltando. Pedra, ó. Bonita não é? Deixa o like e se inscreva. São 4 mil inscritos. Olha aí, subi aqui. Alta, hein? Olha lá. Vem, dá pra ver, ó. Caso de pedra. As pedras aqui é bonita. Muito top demais, hein? Olha aí, qual é? Olha essas pedronas aqui, ó. Muito top. Não, gente cara, vamos porque eu tava escrevendo o nosso nome nas pedras lá embaixo porque pode escrever, sabe? Pode escrever o nome. Olha aí. Muito top. Demais, hein? Olha o mesmo. Olha aí. Muito legal. Olha como é aqui, ó. A serra aqui, a serra das bandolinhas. Muito legal. Olha o tanto de pedra. Ô, tivesse um helicóptero, velho. Legal demais, velho. Helicóptero voa, né? Alto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Muito bonito. Muito bonito. Daqui dá pra ver o rio. Araguaia, hein? Araguaia. Olha aí, ó. Muito legal. Nós estamos aí em cima da casa de pedra. Vocês vão lá, né? Como a casa de pedra é bonita, hein? Muito top a casa de pedra. Olha aí embaixo aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, rapazê. Acontei. Olha aí. Pois é, né, gente. A gente subiu aqui, ó. A gente subiu. A pedrona aqui, ó. A altura, ó. vai subir aqui, mas tá bem no topo, ó como é aqui no topo é muito lindo, hein? agora nós tá em cima da casa de pedra, né? olha aí como é vem esse lugar bonito olha aí como é olha aí como é esse lugar, se inscreva a casa de pedra é sensacional é a minha liderança boa tarde, rapaz então eu vi uma viagem aqui com a família aqui na Serra da Dourinha vem aqui, gente vem aqui, a Serra da Dourinha vocês vão pedir, né? pensa numa casa de pedra bonita, hein? gente, quero falar pra vocês aí, hein? nós chegou a 4 mil inscritos, hein? muito obrigado vocês vocês são demais Deus abençoe vocês cada dia mais e tamo junto, hein? e agora, Deus abençoou, eu voltei se Deus quiser, agora vai ficar firme aí, hein? vai publicar vídeo ó, todo dia tem vídeo, hein? chegou novinho, hein? tem vídeo de vaca de trator de máquinas aqui no meu canal, hein? então já aproveita, hein? se você gosta de máquina não, se você gosta de vídeo da roça já se inscreve aqui no meu canal tem o vídeo foi esse mesmo mostrando a casa de pedra e obrigado a todos vocês, hein? 4 mil inscritos, hein? eu nunca imaginei e hoje eu cheguei a 4 mil inscritos não hoje já tem uns dias eu já cheguei a 4 mil inscritos a meta agora é 5 mil inscritos, hein? então eu vou deixar o vídeo por aqui que o Fabrício03 voltou, hein? um abraço pra todos vocês e fica com Deus que amanhã tem vídeo novo então fui! tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau